As festas e feiras literárias Brasil afora. A mesa que a gente traz agora tem o tema de literatura, poesia e virtualidades. Maviael Melo, poeta e cantador pernambucano de Iguaraci. Mavi, como é carinhosamente chamado pelos amigos, é um matuto letrado, apaixonado por poesia e cordel. Desenvolve um trabalho com educomunicação 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 Em mais de 130 comunidades, falando sobre riscos e cuidados através da música e da poesia. Em tempos de pandemia, isolamento e reinvenções, a mesa, leitura, poesia e virtualidades recebe para um bate-papo descontraído o produtor e escritor Emanuel Mirdá e a escritora pernambucana Cida Pedrosa mediada, essa mesa, por Maviael Melo que também apresenta seu romance que está aqui na minha mão você pode ver aqui assim, eu leio aqui e o romance aparece aí atrás O Espelho dos Giraçóis A mesa traz como tema principal a virtualidade dos eventos literários e as novas formas de comunicar Então, está na hora de botar Mavi, meu amigo, para trabalhar Com você, Mavi Aí eu vou pedir para o lequinho baixar tudo aí Mirdá, está me ouvindo? Estou ouvindo Beleza, deixa eu ajeitar aqui porque esse negócio toda vez os fones dos fios ficam passando Está rolando um eco aí na sua voz Tá, mas já parou agora? Vê aí Parou Pronto, é porque o retorno estava ali um pouco alto Cida Pedrosa ainda não entrou Então, Mirdá, eu vou fazer uma música aqui Mirdá já entrou aí já? A gente está ao vivo Mirdá já está ao vivo já? Já está todo mundo... Já estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo? Já está valendo? Eu acho que já Só presta a vida Mirdá, seja bem-vindo Seja bem-vindo mais uma vez A gente vai bater esse papo Esperar a Cida organizar Ela não entrou ainda Mas pode ser que tem algum problema aí já de De comunicação Já estamos ao vivo? É Carol está vendo ali o telefone dela Já estamos ao vivo já no YouTube aí já Pelo menos eu acho que já Já está rolando já Então, vamos fazer uma música Batistação, Ficam Sacanudos Virtual Sejam bem-vindos Que a gente estiver assistindo a gente aí Bem-vindas e bem-vindos Independente do horário Saudar também aí As meninas das Libras Da tradução em Libras Muito bacana É, Shirley e Virginia Vamos nos acompanhar aqui hoje Fazer uma canção, Mirdá Para a gente Para a gente Para a gente começar com a música Uma canção que eu gosto Abrir o caminho É, abrir o caminho Dá para ouvir o violão aí? Dá, dá para ouvir Belo violão Chegou a vez desse céu Desse céu Que é só seu Que é só meu Que é de todos Que um dia olharam Para um céu Tão azul Tão anil Que sumiu Que ficou Tão escuro E vazio Chegou a vez Desse mar Desse mar maravilha Da ilha Que boia tranquila Não sabe Que tem a seus pés Todo um resto De vida E de morte Sem dor Sem razão Chegou a vez Desse chão Desse chão Chama a Deus Que só Deus Para nos ajudar A pisar Sem esse medo De ter nossos dedos Comidos Comidos Por chão Os canibais Chegou a vez Desse chão Desse chão Chama a Deus Que só Deus Para nos ajudar A pisar Sem esse medo De ter nossos dedos Comidos Por chão Os canibais Chegou a vez Da canção Da canção Para cansar Para caçar Para causar Uma revolução Uma revelação Na criança Que chora Escondida Por trás Dos jornais Chegou a vez Minha vez Nossa vez Nossa voz Para quem vê Tanto fez Tanto faz Faz tanto tempo Que o tempo Não para Para ver A vergonha Estampada No olhar Chegou a vez Desse chão Desse chão Chama a Deus Que só Deus Para nos ajudar A pisar Sem esse medo De ter nossos dedos Comidos Por chão Os canibais Chegou a vez Desse chão Desse chão Chama a Deus Que só Deus Para nos ajudar A pisar Sem esse medo De ter nossos dedos Comidos Por chão Canibais Canibais E rapaz Deixa eu botar o violão ali agora Para a gente começar Viu Mirda Agradecer A Jackson Costa Pela Pela apresentação Aqui da 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 Ó A Cida chegou aí Viu A Cida chegou aí É Cida chegou Cida Cida Pedrosa Seja bem-vinda Agradecer A A Fican A Luiz Paulo Pelo convite De fazer parte Dessa festa E a gente aqui Uma equipe Bem reduzida Mas todo mundo Com sua máscara Todo mundo Com seu álcool em gel E você que está nos acompanhando Fica em casa Que negócio está sério 4 mil mortes Por dia 340 mil mortes Um caos Que a gente aí Ainda com esse desgoverno doido Doido não Que doido é coisa boa Desgoverno genocida Enfim Mas a gente juntou hoje aqui Para poder falar Até porque esses eventos literários São Servem para a gente Pelo menos falar um pouco De tudo isso Através da poesia Através da música Através Da literatura E eu estou muito feliz De que vocês tenham aceitado O convite Quando o Luiz Paulo Me pediu Para contribuir Com algumas mesas Eu disse Pô, eu queria muito Cida Pedrosa E me dar Por alguns motivos Então, para quem está Nos assistindo agora Boa noite a todas E todos É porque tem sempre assim A gente Quem faz evento virtual Fica doido duas vezes Quando está organizando E quando está fazendo Porque tem sempre Uma coisa ou outra Então, primeiro eu queria Falar de me dar Amir Dar é um grande Produtor Músico Produtor E é um dos fundadores Literatório da Flica Que foi a primeira grande festa Da literatura na Bahia E hoje é uma das maiores do Brasil E a partir da Flica Várias outras festas Foram se formando A exemplo disso A Flio e um ao ar A Flican aqui em Canudos A Fligê A da Praia do Forte Enfim Então, a Flica Foi como se fosse assim A feira que deu um pouco O pontapé inicial e tal E me dá também É um grande escritor Escreveu um romance bacana E a gente vai falar dele Nesse instante E já está E Cida Pedrosa Que é essa poeta maravilhosa Pernambucana Minha amiga Que saiu para passear Com o cachorro E pegou o toro Lá no meio da rua do Recife Não foi isso Daqui a pouco Bob Marley Bob Marley O cachorro dela é Bob Marley É Cida E Cida ganhou O Jabutito Melhor livro do ano Do ano passado Agora E no livro de poesia Então eu queria Que vocês também Chegassem A nossa sala A nossa conversa E me dá Vem para cá E conte um pouco Da sua história Da literatura Da poesia Do que está visto Hoje Como é que está isso A gente nesse momento Tão estranho Saudações Mais uma vez Muito obrigado pelo convite É um prazer Estar aqui de novo Com Cida De novo no caso Na virtualidade A gente que teve No seu projeto Maravilhoso Conversaria Literária Um dos episódios Do Conversaria Literária Lá com o nosso querido Maílson Que está junto com a gente E a satisfação É a melhor possível Da gente conversar Hoje Trocar Experiências Falar poesia Falar literatura Falar do romance E dizer que O Nordeste Precisa se separar Para ser independente Para votar Nascida presidente Verdade Ai meu Deus Cida Chega aqui Mulher Meu bem Essas virtualidades Faz um negócio Tu mandou o áudio Bob Fique quieto Adoro Bob Tu mandou o áudio Eu vou tirar ele daqui Viu gente Vou tirar ele daqui Que ele está hoje impossível Ele está todo molhado Ó A gente Vou pegar ele Vou tirar ele da casa Da cena Verdade Meu filho Maravilhoso Assume aí Assuma aí Vai Mavi Vou tirar o cachorro da sala Pelo menos você está vestida Você me pergunta Você queria saber Dessas questões Desse novo tempo Da virtualidade Então a Flica Ela surgiu em 2011 E de lá para cá Foram nove edições E esse ano Na verdade Desde 2020 Que a gente não fez Por causa da pandemia Essa pandemia miserável Que acabou Climando na nossa área De eventos E aí a gente fez Uma experiência Agora em março Do Flica na Rede Que foi um programa De memórias Diferente do Que está rolando Das festas literárias Fazendo essas versões virtuais E eu acho que a gente conseguiu A gente que eu digo Todo mundo Nessa modalidade de virtualidade Acho que a gente conseguiu Dar um passo Importante Para a manutenção Da sanidade mental Ainda bem Que nós estamos vivendo Nesse tempo De que existe a internet Que existe Essas possibilidades Esses aplicativos Para que a gente possa De alguma maneira Se conectar A gente fica isolado Mas nem tanto Na real A gente tem Esses programas Aplicativos De message Nas redes sociais Que a gente está Sempre, sempre, sempre Interagindo E isso vem salvando Um pouco Dessas tantas desgraças Acumuladas Que estão vindo Todo dia Um atrás da outra Seja das mortes Das pessoas Pessoas próximas Amigos Pessoas de amigos E as pessoas em geral Os brasileiros Vivendo esse Maior genocídio Da história Nós estamos vivendo O maior genocídio Da história Em termos acumulados Se bem que O genocídio Indígena Foi maior Mas Dessa era Moderna Na era Moderna Estamos vivendo Esse absurdo Que parece Que não tem fim E nada acontece Com a direção Que está À frente do país Nesse momento Que é um assombro Então Esses momentos De virtualidade São importantíssimos Para que a gente Consiga manter Esse calmo Na maneira possível E tentar Se organizar Para combater Isso que está aí E manter A arte Pulsando Viva Para que a gente Teja esse estímulo De continuar Porque vamos Precisar continuar A gente não pode falir Nós não podemos Perder as estribeiras Nesse momento Por mais que o abismo Não está ali A gente beirando o abismo A gente não pode E aí são esses respiros Eu proponho Que nessa noite A gente faça um respiro Que a gente Não fique chorando Pitanga o tempo inteiro E que a gente Vá para a arte Vá colocar a nossa arte Vamos ler poesia Vamos ler nossos livros Vamos ler os trechos Vamos encantar Esse povo Que está assistindo Que eu acho Que é mais ou menos A proposta melhor Que a gente pode fazer Nesses tempos de virtualidade Verdade Verdade Então vou passar Para a Cida agora Para daqui a pouco A gente começar Então fazer Eu gostei da ideia Da vida Daqui a pouco A gente começar A fazer Vamos fazer um sarau É isso aí Isso aí Porque eu acho Que a gente está Precisando mesmo Disso tudo Então Cida Vem para cá Já que o Bob Já saiu aí Vem com o vento aí Saiu e voltou Mas está quente Porque está namorando O cachorro de pelúcia É o seguinte Pelo menos ele está namorando Ele está isolado Está complicado É óbvio Eu concordo muito Com o que o Mirda disse Porque eu acho Que essa coisa Da virtualidade Neste tempo De pandemia Além de nos ajudar A manter a sanidade mental Eu não sei com vocês Mas comigo Me fez conhecer Um monte de gente Também Que eu não tinha Uma relação Direta E acho que Embora tenha essa falta Absurda do abraço De estar junto A gente cria Uma nova possibilidade De realizar Feiras mistas Festivais mistos Tanto com presença Como com Parte virtuais E de trazer Para as nossas Programações Pessoas que a gente Nunca imaginava Que poderia trazer Assim Agora a gente pode Trazer Minha Couto Para as nossas coisas Porque pode trazer Virtualmente Então assim A gente pode De repente Trazer A mais querida Das escritoras Que é a Adélia Prado Um dia eu vou conhecer Essa mulher Minha gente Eu tenho um plano De alugar um táxi Aqui em Recife Botar mais Quem quiser ir Uma van E ir embora Chegar na frente Da casa de Adélia Com uma plaquinha Assim Adélia Nos recebe Eu quero te dar Um cheiro Então assim Passa aqui na Bahia Me leva que eu vou Pronto Eu queria fazer Uma van Adélia Sabe Uma van Adélia Então assim Numa coisa dessa De repente A gente pode misturar Essas pessoas Então eu acho isso bacana E acho que essa coisa Da sanidade mental Eu não sei vocês Mas assim É muita gente Ficando muito doida Porque é um momento Difícil demais Assim Eu comecei a perder Gente muito próxima Sabe Lúcia Moura Com a estrutura Que eu amo Partiu tem dois meses Ana Lu Assim Você começa a perder Gente muito querida E isso vai lhe deixando Muito 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 angustiado E como vocês dois disseram Essa coisa do Da escuridão Que a gente está vivendo Do obscurantismo Então eu não tenho dúvida Que a arte é a melhor coisa E talvez o que a gente Possa melhor fazer aqui Eu topo Fazer sarau Falar de poesia Mavi é um grande Coordenador de sarau Poetaço Musicasso Assim Eu acho que a gente Podia fazer isso mesmo Ele tocou Mais cedo Ele deu uma tocada aqui Só que ele não falou Para a galera Que a música é dele Eu vi ele tocando Eu vi ele tocando É uma canção Minha de Rodrigo Sastrem Eu gosto muito Daquela canção Mas é assim Quando você toca Com esse fone de ouvido Você vai tocando Fica preocupado Se o fone vai cair Né Dá uma agonia do nada Eu concordo com o Mirda E com o Silvio Eu acho que é o momento Também da gente Então eu queria Antes da gente começar A dizer poesia Eu queria primeiro Que cada um Que Mirda começasse Falando um pouco Desse Que a proposta De falar hoje Da poesia De teatro De espiritualidade É também trazer O que a gente tem feito Eu queria então Que Mirda Apresentasse Ao público do africã O seu romance Falasse um pouquinho Que eu só vejo Notícias dele Agora toda semana Tem alguma coisa Tá na Soterop Mas você também É romancista agora Meu bem Daqui a pouco Daqui a pouco Eu falo Daqui a pouco Eu falo dele também Mas eu queria Que o Mirda começasse E aí a gente Começa a falar De literatura Depois a gente Vai para a poesia Depois a gente Vai para a música É assim Vai agora Vamos virtualmente Que eu acho Que é uma coisa Que o Silvio falou E eu assim Estou muito feliz Embora a gente Tenha passado Um momento difícil Um ano e tanto De isolamento E tal Mas o que eu conheci De gente Que eu era fã Sabe Que eu não conhecia Por conta Da possibilidade De trazer Para um evento Literário Como o próprio Chico Sá O Marcelino Freire Elisa Lucinda Chico Sérgio Ou seja Artistas Que eu pude Tê-los comigo Durante uma hora Conversando Por conta Dessa possibilidade Virtual Então E isso é bom Eu acho Que a gente Tem que aproveitar E fazer mais E eu acho Que aí Onde é que está Onde a gente Cria-se Uma rede Realmente De poesia De literatura De música De teatro De arte Para que a gente Possa transformar Alguns pensamentos Porque o que mais Me dói De tudo isso Hoje Não é ver O que está acontecendo Somente Não É ver Que tem gente Ainda Que concorda Com isso Aí é que Loucura Isso tudo Então Mirda Vem apresente Para a gente O seu livro Ouroborobalbá Que é um livro Muito 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 bom De se ler Porque tem um Eu já falei Isso para você Uma vez Já Ele tem um personagem Que é encantador Porque ele não fala Ele é o cara Ele não dá Os adeiros Para ninguém Eu acho massa Eu tenho uns amigos Pois não Mavi Esse aqui Flican Muito obrigado Por essa oportunidade Esse é Ouroborobalbá Lançado pela editora Penalux Um romance Meu primeiro romance Lançado em 2020 Por essa editora E Tem uma multidão De personagens Todos estão Em saga Em movimento E um desses personagens Que é o que pegou Mavi Pelo Pelo coração Foi o goleiro Montanha Um goleiro negro Que não toma gol De GT1 E torna-se um fenômeno Do esporte E a graça É que o começo Da carreira dele É no amador Então é no interior Aquela questão do interior E aí o dono do time É um traficante Tem toda aquela maracutaia envolvida Que é uma alegoria Uma ilustração Das múltiplas maracutais Que existem no nosso país E eu vou aproveitar E eu vou aproveitar E já sair lendo um trecho Para a gente inaugurar Esse momento De sarau Poesia Eu sou poeta Escrevi alguns livros De poesia Mas acabei parando De escrever poesia Para tentar me dedicar Ao romance Mas é só porque Eu fui poeta Ou sou ainda Que eu pude escrever Esse livro Pude trazer a beleza Porque eu acho que a beleza Mora justamente aí Na poesia Então tem muita coisa De prosa poética Aqui no livro Aquelas frases bonitas Esmeradas Que fica E aí só porque A poesia permitiu isso Então eu vou aproveitar E ler um trecho Que tem o Montanha Que quando ele surge no livro Ele começa no livro Como gigante Ele surge em Caraíva Que é aqui na Bahia No extremo sul da Bahia Surge no meio de um rio De uma maneira misteriosa São muitos mistérios Nesse livro Que você vai aos poucos Tendo conhecimento Descobrindo as coisas Então eu vou ler um trecho De futebol Um trecho De uma das partidas Que acontecem Em que o goleiro Já está jogando Em Porto Seguro Pela seleção amadora De futebol De Porto Seguro E aí o trecho É o seguinte Não, na real Não, desculpa Ele ainda está em Caraíva Aqui E aí Depois de estar em Caraíva O nome do goleiro É Gigante Nessa época Nilson recupera a bola E monta o contra-ataque Abastecendo Marcelino Em profundidade Gigante Vê o lance Os movimentos São em câmera lenta Vários feixes de luz Saem dos corpos Como linhas Retas E curvas Formando gráficos Mapeando as ações E os percursos Marcelino Vence Ralex E os demais Marcadores E Gigante Decide sair Nas pernas do atacante Num bote A arte Porém Às vezes Desqualifica o óbvio E produz o inesperado A maestria Do improviso Do craque Brota Um pouquinho Por cobertura Que costuma ser Indefensável Menos durante A vigência Do inacreditável Numa apreensão Da realidade Em velocidade Supra-humana Gigante consegue Recalcular A nova trajetória Do pegue da bola Até mesmo O imprevisto Está previamente Definido Em alguma Equação Do divino Camuflada Entre as Probabilidades Do caos E consegue Virar o corpo Impulsionar O braço E ainda Triscar Na redonda Milagre Carranca Grita A resvalada Faz com que a bola Se desvie do sentido Para o gol E melindrosamente Lamba Atrave Saindo para Escanteiro Nilson comenta Mas ele não Toma gol Nem que a porra Marcelino Isso não existe O índio mais velho Quer celebrar Em língua Pataxó Faz elogios E reforça Que o chão Da aldeia A mãe Barra velha É sagrado E que gigante Firme como um coqueiro Ágil como uma ave Vai pegar Todas as bolas E barrar Todos os gols Do mundo Segundo Para cá Apuxui As ancestralidades Dialogam Límpidas Como a água Da chuva Sem conflitos Ou exigências Irmanadas No astral No astral comum O índio mais velho Não se importa Que a contemporaneidade gigante Não tenha retribuído A boa fé Para o borra Para o borra Para o bar Obrigada Muito bem Cida Sua vez Vem para cá Eu gosto tanto Quando tu diz Vem para cá Porque A gente está bem juntinho Mesmo no quintal Ai como é bom Não é? Não é bom Eu estava falando hoje Estava falando hoje Com o Marcelino Mais cedo Antes de começar a mesa dele Teve uma mesa com ele Chico Sá E Antônio Marinho Era uma formação de quadrilha Os três juntos Eu acho Isso aí é brava Isso aí é brava E aí Marcelino E a gente falando Que saudade do Recife Eu estava falando Tem mais de dois outros Mais de três anos Que eu não vou em Recife Isso nunca aconteceu Na minha vida Vem tu aí Diz aí Vou dizer do meu lindo Tu vai chegar aqui Assim que acabar a pandemia E estar quente como o diabo E cuidar daquele estoró de chuva Que alaga a cidade Ó Eu vou falar aqui De Solo para Vialejo Que é esse meu livro aqui É pela editora CEP Companhia Editora de Pernambuco É a nossa editora pública Eu lancei ele em 2020 2020? Não 2019 No meu aniversário De 56 anos Eu tenho mania de lançar livro No dia do meu aniversário Porque tem gente que gosta de casar Tem gente que gosta de fazer Fésar de 15 anos Eu gosto de fazer Fésar de Lançamento Porque eu vejo todos os amigos de uma vez Aí eu faço no dia do meu aniversário E ganho de presente Ganho de presente A presença Ainda vendo o livro Não é, massa? Aí Esse livro Esse livro Ele é um poema único, né? É um poema longo Mas que também A grande maioria das partes dele Você pode ler separadamente Termina que Foi construído de uma forma Que você consegue Abrindo uma página E lendo meio separadamente Eu faço Uma jornada Ao contrário Do que Morte e Vida Siverina é Morte e Vida Siverina do Cabral, né? Sai do interior Para o mar Eu saio do mar De volta Para o sertão Que é esse meu espaço Tempo De De acolhimento E de alegria Como acho que é de vocês E aí Nessa história toda Eu vou É como se eu estivesse Seguindo a BR 232 232 Quem já cruzou Do Recife Até Salgueiro Sabe que isso é um retão A 232, né? Você segue Aí sai Recife Caruaru Arco Verde Né? Serra Talhada Até chegar a Salgueiro Em Salgueiro se bifurca É outra BR Para eu chegar em Bodacó Que é a minha terra Então eu sigo Um pouco esse caminho E vou falando Das cidades E vou falando Das coisas E quando eu chego Em Bodacó Vou falando Dos personagens Do que eu vivi E principalmente Dessa história Da música E dos negros E negras Que são tão Invisibilizados Propositadamente Eu Eu vou começar A ler um trecho Do poema Que Aquela música Que eu amo demais Que é do Bob Dilla Que Caetano Fez a tradução Negro Amor Essa música Para mim Ela é um Bob Dilla É um guia Na minha vida Um guia E essa música Meio que costura Quase que o poema todo E aí eu digo assim Negro Amor Negro Amor Negro Amor Não só de sol É o sertão Não só de brisa É a noite Não só de orvalho É a manhã Negro Amor Negro Amor Negro Amor Cai Caetaneia Dilla E eu Diluí-me Diliando Exorcizando Os sons De tio Sam Dilla Era o caminho E eu não sabia Dilla 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 Branco 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 Diluindo-me em canções Diluindo-me em músicas ancestrais Diluindo-me em folk Diluindo-me em country Diluindo-me nessa América Índia Negra Ideomágica Dilla 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 A me dar a amplidão dos caminhos Em versos longos E que dizem de mim Em versos que dizem da sinestesia Em versos que dizem dos que andam sem par Em versos que dizem dos cosmopolitismos das moneras Em versos que dizem de nós Dilla 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 A quem entrego meu olhar quando cruzo a estrada do litoral ao sertão A quem entrego meus filhos com a confiança de quem entrega o poema ao papel Dilla 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 Me diluo em ti para renascer com a ruptura da tua negritude Mentida Mentida Vem cá Fala aí Então assim Quando Quando A gente estava pensando Eu peço um monte de gente Mandando um monte de mensagem aqui Falando que realmente é um aumento difícil Que as festas literárias ajudam Que estão esperando as vacinas Batendo palmas Um abraço para todo mundo que nos acompanha Mas Cida Eu queria que você falasse um pouco Até falamos do seu livro No Conversaria com o Braulio Tavares Ele até perguntou Via Alejo Via Alejo Pelo menos para a gente lá do sertão É como se fosse aquela gaita Mas eu queria que você falasse um pouco De como foi isso do Jabuti Para as pessoas que estão nos assistindo Como O que isso trouxe para você A gente sabe que Para o poeta A premiação não é o importante O importante é a poesia que sai da alma É o que toca as pessoas Mas é sempre bom a gente ver A nossa poesia A nossa literatura nordestina Que sempre foi tão forte Sempre foi tão marcante Mas a poesia Ganhar por dois anos consecutivos O Jabuti O que você acha? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Acho que Mavi é quem não está me ouvindo Então eu posso seguir É isso Mirá Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo Estou ouvindo Beleza Posso seguir Primeiro O Ganhar o Livro do Ano Foi uma grande surpresa Mavi Eu digo isso com muita tranquilidade Porque eu não esperava de verdade Eu achava que eu estava concorrendo A categoria poesia Porque eu acreditava muito no livro Quando eu lancei o livro Raimundo Carreiro Fez um artigo No jornal E disse Isso é um livro para ser premiado O meu editor O Elton Mello Dizia a mesma coisa Ele dizia assim Pô Cida Tu junta O épico E o lírico Num só livro Tu faz uma desconstrução Danada De palavras De coisas Você traz uma história Essa coisa da memória Essa diáspora Dos negros e negras Dos índios e índias De tu própria E ele achava Ele acreditava muito no livro E eu achava Que o livro era bom Porque eu me lasquei todinha Para escrever Eu fiquei uns três anos Assim Eu não ficava nunca feliz Com o resultado Eu pegava o livro E reescrevia E reescrevia Então sabe aquele trabalho De carpinteiro Que vai Fazendo tudo Com muito amor Com muito amor Então esse livro Tem essa entrega Muito grande Eu comecei a escrever ali Acho que 16, 17 17 eu tive um câncer E aí Essa coisa da reflexão Sobre a morte Eu queria muito Entregar Para o leitor Para a leitora Um livro Que ele sentisse Partícipe Que ele pegasse o livro E começasse A se imaginar Ele escrevendo Que ele se metesse No livro Então assim Eu começo a jogar As palavras Para além da página Então assim O livro Se você pegar E abrir em qualquer canto Você percebe Que as palavras Querem pular do papel Elas estão assim Eu tenho uma amiga Que diz assim Eu não entendo de poesia Eu acho Que não sabia O que fazer Jogou um monte De palavra aí Deu essa doidice O povo não entendeu E te deu o prêmio Muito bom Muito bom É Milena Milena Que estão me ouvindo Eu preciso interromper Um pouquinho Olha Você Cida Fez um negócio Incrível Preciso ressaltar Para a Flica Que ela fez Um feito Notável Além de levar O jabuti Do livro De poesia Ela levou O jabuti Do livro do ano Derrubando Uma lista Gigantesca De pretensos Premiados Pessoal Já tinha ganho Antes de sair O resultado Já tinha ganho E Cida Foi lá E tome Vai ser um livro De poesia Maravilhoso Essa mulher Do Argentina Parabéns Isso dá um orgulho Eu fico orgulhosa Porque eu sou do sertão Porque eu sou mulher Porque é a primeira vez Que Pernambuco Traz o livro do ano Eu fico bem feliz Com isso Maravilhoso Para mim Eu estou aqui Junto com o Mavi Com tu Para mim Isso é nosso É da mulherada Eu fico bem feliz E eu sou uma poeta alternativa Mavi sabe disso Tem muito pouco Tem muito pouco tempo Gente Que eu estou editando Por editora Sempre foi Eu pagando E vendendo livro Entendeu? Então isso tem Uma luta muito grande Por trás Mas é isso Desde a época Que você andava Pelas ruas Né Cida Dizendo poesia Nas praças Não sei o que E tal Que era um movimento Que fortaleceu E formou Muita gente Muita Eu conheci Tu e teu irmão Acho que eu conheci Mavi Acho que tu Em 84 Não lembra Mas eu já Piruava E eu conheci Teu irmão Acho que em 83 O Mavi Então estava todo mundo Na luta Pela arte Todo mundo Na carreira Querendo fazer Alguma coisa Eu acho Que Eu tenho outra amiga Eu tenho amigas Muito engraçadas Só que essa Que eu vou falar Eu falei para vocês Naquele dia A Lúcia Moura Que partiu Está no céu Dos poetas Ela disse Mulher Isso é um cachezão Bem grande Para tu Que tem 40 anos De poesia Você a veste não Porque eu liguei Pela amiga Olha Eu não sei porque eu ganhei O livro do ano Porque o livro de poesia Eu achava que eu ia ganhar Aí ela disse Mulher Isso é um cachezão Eu adorei Cida Você ganhou Você ganhou Do livro da moda Só isso Diga Amaví Que você está Todo agoniado Eu lhe perguntar Já que a gente está Falando de livro Estava falando E Cida agora Com o prêmio E você com o seu romance Mais uma coisa Que eu queria puxar Já que a gente está Falando de poesia De literatura De virtualidade Como é agora Porque assim Quando a gente podia Fazer um livro E lançar No aniversário Para juntar amigo E o amigo chegar O presente seu O cara chegar E comprar o livro Ou juntar Fazer um sarau E juntar as pessoas E lançar o livro Presencialmente A gente tinha como mostrar E como esse livro Saia E as pessoas pegavam E agora Como é que é isso Você que está Com um romance Lançado pela editora Como é que é Como é que você vê Esse movimento Por exemplo Eu estou lançando Um livro agora Relançando um livro Agora Eu vou estar Muito exemplar Como é que funciona Isso na sua cabeça Daqui a pouco Eu vou falar um pouco Do meu livro Vou dizer uma poesia Mas eu queria você falar Como é que é isso Desse livro Como é que funciona Na sua cabeça Essa circulação Desse livro Na verdade Porque a gente está escrito Agora precisa circular Precisa sair Bom Na questão do autógrafo No dia do lançamento Agora o que está rolando É live de lançamento Eu fiz Terça-feira passada A live de lançamento Seis meses depois Do que o livro Ficou lançado A gente fez uma live De lançamento Foi maravilhosa Com a presença Do grande poeta Wesley Correia E meus queridos editores O Tom em França E o Wilson Gorge Foi incrível Foi uma noite muito mágica Só que aí Aquela dinâmica É totalmente diferente Qual a dinâmica Da noite de autógrafo tradicional A gente lá sentado E autografando Recebendo a galera Tirando foto Mas a gente fica lá sentado E pouco fala Quer dizer Fala mais com o contato Individual de cada um E agora viraram Mesas literárias Os lançamentos Viraram mesas literárias E aí impacta diretamente Na venda Porque uma das coisas Que mais motiva As pessoas A comprar o livro No lançamento É ter a oportunidade De ter esse tete-a-tete Com o autor Pegar o autógrafo Tirar foto Registrar aquele momento De carinho É isso que vale E inclusive foi isso Que fez o mérito Das festas literárias Das festas literárias Engolirem as bienais E as feiras do livro Porque o foco Não é nesse chamego Nessa proximidade Nesse contato Então eu acho Que o desafio agora É a gente criar Que é totalmente novo É criar estratégias De estimular Que as pessoas Também tenham Esse Esse momento De chamego Vamos dizer assim Esse momento Afetivo Eu acho que poderia ser Por exemplo Mavi Você poderia fazer Um lançamento Em que você Não ficasse Não nesse esquema De mesa literária Mas sim Num tete a tete Com as pessoas Por exemplo Uma live No instagram Que possa incluir As pessoas E aí A cada inclusão Que você faça Você faz o autógrafo Então aquela pessoa Ou ela compra Antecipadamente E manda um comprovante Ou são pessoas Conhecidas Que você conhece Ou que você vai Confiar nisso Mas para ter Essa reprodução Virtual Desse momento Que é imprescindível Que tenha Então a gente vai Fazendo essa live De sessão de autógrafo Você conseguiria Ter o momento De você estar Autografando Para aquela pessoa Aí você mostra O autógrafo Para ela Para dar aquela conferida E aí você faz Um print Que seria a foto De vocês dois juntos Sabe Porque aí é um jeito De emular No virtual Uma das coisas Mais importantes Do lançamento E entre outras estratégias Que devem ser criadas E pensadas Mas o que eu posso Pensar aqui Rapidamente É essa Dessa tentativa De reproduzir Para o virtual Porque o que acontece A gente faz uma live No meu caso Por exemplo Eu fiz uma live De lançamento Nessa feira Aí a pessoa Que assistiu Gostou Ela vai lá E compra No site da Penalux Vai receber em casa Só que vai receber Um negócio totalmente frio Porque eu não autografei Eu nem vi Que essa pessoa comprou A gente nem conversou Então é um abismo Aí pode ser Que a gente perca Muitas vendas Por conta dessa Dessa frieza Do virtual Então a gente precisa Aquecer o virtual Enquanto há o virtual Então a gente tem que Criar essas estratégias De proximidade E essa Eu acho que a primeira Que eu vi Assim na minha cabeça Rapidamente Foi essa De você ter Essa sessão Essa sessão De live De autógrafos Que você entra um Aí você tira da live Bota outro Bota outro Enquanto você bota Você tá autografando Tá conversando Tá trocando a ideia Aí faz a foto É mais ou menos por aí E agora desafio Meu amigo Desafio pra todos nós Produtores culturais E agitadores E pensadores Em que tipo de estratégia A gente pode fazer Eu acho que o principal O que deve permear E basear todo esse nosso raciocínio É Tentar esquentar O virtual Porque o virtual É sempre frio Então a gente tem que Elaborar Desde de eventos Maiores Por exemplo A Flica A Flica Ela não teve A versão virtual A gente não fez A versão virtual Porque a gente Elaborou um puta projeto Projeto complexo Com essas várias Tentativas de emular Pro virtual Que acontece no real E aí acabou Ficando um orçamento Muito caro E aí como é novo Ninguém quer pagar Muito dinheiro Pra uma coisa que é virtual Já que Por exemplo Festas literárias O pessoal tá fazendo Com 100, 150, 160 mil reais Entendeu? É um negócio surreal Que não dá Que não cobre custo nenhum Então Um mínimo Tinha que ser 300 mil Um mínimo E aí Então a gente não conseguiu O patrocinador Porque é muito novo Ninguém quer botar muito dinheiro Em um megaprojeto virtual Porque ninguém sabe Como é que tá acontecendo Tá tateando Mas é isso No final das contas Eu acho que Todas as estratégias Que devem ser pensadas Para os produtores E para os realizadores E para os artistas também Estratégias Como esquentar o virtual E sempre trazendo Nessa proximidade Um a um Um a um Um a um Valorizando o seu público E trazendo novidades Surpresas Brindes Enfim Eu tenho um curso aí Se quiser Eu posso dar Eu gostaria mais Deixa eu dar um toque Deixa eu me meter Nessa história Posso Posso Pode Pode Pelo amor de Deus Sempre Ó Eu Eu Ele falando E eu me vendo O ano passado Em agosto Eu lancei Pela primeira vez Um ebook Toda a minha experiência Era de papel E pela primeira vez Eu lancei Um livro Virtualmente E eu sou uma autora Que vendo muito No lançamento Duzentos Duzentos Trezentos Livros Gente Eu fiquei muito decepcionada Eu vendi Sessenta livros Só Eu fiquei Passada Tem a ver Com isso Que o Mirabe Tá dizendo Que essa coisa De que a pessoa Vai e compra Pra receber o autógrafo Mas deixa eu contar Uma coisa Que a gente vivenciou A gente tentou Fazer o lançamento Ao invés De ser nessa plataforma Que nós estamos aqui Que o povo Tá assistindo no YouTube A gente tentou Fazer a sala De lançamento Botando Todo mundo Dentro do Zoom Uma amiga Tinha Uma amiga tem Que é a Tuila Que tem uma plataforma Chamada Ágora Que cabe 500 pessoas Dentro da sala E aí A gente botou 200 pessoas Dentro da sala Só que aconteceu Aí tava todo mundo Animado Que as pessoas Estavam se sentindo Partícipes Dentro da sala Qual é a bronca Eu divulguei O link Muito na irmandade O que que aconteceu Os hackers Botaram Pra lascar No meu lançamento Um barulho De metralhadora Isso, né? Foi invocando Pelo mito Virou uma confusão Olha Me chamaram De tudo Com até nome feio Aí eu Consegui É Tem muita calma A Tuila Teve muita calma Eu cantei Sabe? Isso terminou Bobando Porque deu mídia Pra caramba No Brasil Todo Eles levaram Um tiro no pé Eles levaram Um tiro no pé Porque eles quiseram Estragar A gente conseguiu Criar um outro link Para as pessoas Acompanharem Pelo YouTube E tal Mas Tem que levar Tiro na cabeça É Porque, ó Deu no outro dia Globo SBT Tudo Sabe? Porque os hackers Invadiram A live de lançamento De um livro De poemas Que é um livro Chamado Estesia Sentimento Estesia Sentimento Sentimento Que é Lê pra gente Leia pra gente Um poema Desse seu livro Que foi Eu não consigo ler Porque eu não tenho Ele Ele tá na internet O que é o exemplo Da virtualidade Ele tá na internet Pra você não Precisa a falta Eu tinha que ter Imprimido o livro Pra ler Assim, filha Você tem que fazer Assim que nem eu Esse aqui Eu lancei virtual Aí foi o que eu fiz Imprimi E decadernei Pra ter na mão Mavi Leia um poema Mavi Fale um poema Pra gente aí Pra você que tá Caladinho Eu quero Não vou Estou ficando ouvindo Vou ouvindo o Cida Falar E aí eu venho aqui Acompanhando também Aqui as pessoas Que estão no chato A Erika Foque Ribeiro Diz que a voz de Cida É uma voz necessária Importante Nesse momento Pela palavra E pelo que ela Representa Heitor Aqui entrou também Mandando um abraço Patrícia Oliveira Também lá de Uauá Dizendo que é muito importante Esse movimento E que a poesia Faz parte Eu tô conseguindo ler Algumas mensagens Que passam ali Mas eu vou dizer uma poesia Então pra gente Começar o Sarau Poético E aí É uma poesia Que fala um pouco disso Que a gente Que a gente acredita Eu fui criado Ouvindo poesia Cresci Ouvindo poesia E comecei a escrever Poesia cedo Mas muito Ainda na adolescência Aprendendo um pouco A vida é quem vai Escrevendo pra gente A gente só Passa pro papel E aí Uma vez Me perguntaram Por que eu acredito Tanto na poesia Por que eu acredito Tanto na cultura popular Porque onde eu ando Eu falo Quando eu chego Numa sala de aula É falando de poesia É falando E eu sempre falo Porque foi assim Que eu fui criado Eu era pequeno Jovem Ainda pré-adolescente Eu tava nas ruas Em Petolina E era ouvindo Manu Calmeida Com o Miró declamando Subindo nas cadeiras Nas mesas Marcial tocando violão E tantos outros poetas Que tinham chegando Que tinham fazendo Então assim Aquilo foi Uma formação E os poetas cantadores Amigos de meu pai Que iam lá pra casa Tocavam as violas Faziam as canteiras De repente Quando eu ia pra Iguaraci Lá no Pajéu Ia pra casa Meus tios Tinha sempre uma cantoria Quando eu ia em São José Que é a terra do meu pai Também Tinha as cantorias Então tudo isso Foi formando E por isso Eu acredito na cultura popular Porque ela transforma a gente Ela faz A poesia transforma A poesia modifica E a poesia constrói O exemplo disso Foi a vencida Ganhar um prêmio Tão importante Pra gente Com poesia Aí uma vez Me perguntaram Lá numa escola Em Feira Santana Porque eu acreditava tanto Aí no intervalo Da mesa Era no evento Lá Do Centro de Cultura Aí eu escrevi E quando eu voltei Eu disse Passe falar Dessa cultura popular Pra investir Nas rimas Do pensamento E estender Essa poesia Pelo vento Basta uma prosa Boa A se espalhar Pelos batentes Dessa gente A cochichar Ser o cantar Numa manhã Passarinheira Dialogar Entre os brincantes Pela feira Formando o tempo Que ponteia O improviso Entre os gracejos Pelas noites Sem aviso Cadenciando Nossa canção Estradeira Que sonoriza Os aromas Que se soltam Harmonizando Os delírios Andarilhos Para entender Que buscar Força nos filhos É aprender Que alguns caminhos Voltam Juntam-se a nós E com versos Nos escoltam Querendo apenas Que a gente Não se cale Não atropeço Que essa poesia Bala Pois ela tem A rima Da nossa terra Querendo a paz Sem que se precise A guerra Quem tiver De ser poesia Logo fale Talvez assim Essa mistura Se combine Pelos valores Que norteam A esperança No cirandar Dessa semente Que avança Ser o direito Que permite Onde se opine E quem tiver Seu instrumento Logo afine Vamos cantando Por aí Sem ser refrão Compartilhando Como quem partilha Um pão Ter um sorriso Estampado Sem ser moda Nossa cultura É de aço E ninguém poda Viva a poesia Popular Viva o sertão Viva Você me dá De uma poesia E virou Um saraba Maravilha 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 Tem que comentar Aquele pedaço Que você fala Que quem vê o filho É o caminho Que volta Belíssimo 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 Como é direitinho Esse verso Diga pra gente De novo Qual é Você fala A parte O do filho Sonoriza Os aromas Que se soltam Harmonizando Os delírios Andarilhos Para entender Que buscar A força dos filhos É aprender Que alguns caminhos Voltam Incrível Esse verso É maravilhoso Eu vou ler aqui Um poema Chamado O Milagre O Milagre Na real É um blues E eu sempre tive O sonho De que Zé Ramalho Pudesse gravar Esse blues Aí eu tive A possibilidade De conhecer Zé Num show Desse Assim No Camarim Fernanda Assessora de imprensa Amiga minha Fez a ponte Aí eu fui lá Pro backstage Fui conversar com ele Aí dei de presente Uma biografia De Smetak Ele adorou Aí já amansou o cabra Ele é meio bravo Ele Porra Smetak Eu falei É Smetak Fiquei falando de Smetak Um tempão Aí ele deu Aquela amansada Aí eu vi com aquele CDzinho Fiz Ó É o seguinte Eu compus essa música Pra você gravar Pelo menos você escuta Aí Zé pegou assim Olhou Viu a capa E aí chegou E falou Ó meu filho É o seguinte Tenha certeza que eu vou ouvir Mas gravar é uma outra história Mas pelo menos Se ele escutou Se ele escutou essa canção Eu já fiquei feliz Porque realmente Era um sonho Vamos lá O Milagre Eu sou um cego Mas enxergo Os segredos A dissimulação Não ultrapassa As minhas pálpebras Na escuridão O que vibra Desfaz o enigma Não me importo Se a dúvida Me desafia Por todo o caminho Na minha tela Tênue Desenho Garranchos Bêbados Não sei o que é um traço Mas posso Suspirá-lo Adivinho formas Que não se encontram Na matéria É o brincar de Deus Criando algo Que não serve de nada Audácia Eu toco a pele E sinto a máscara Conheço quem nunca Diz a verdade Estão com olhos de medo Procurando a saída Eu vejo com as mãos O cheiro De um gosto Podre O suor quente Do mentiroso Mas o que é belo Transparece humildemente O silêncio das cores Me traz paz e graça Quando eu sinto a manhã Quebrando as minhas pálpebras Quando o calor do dia Insiste que eu sobreviva Eu verei o sol Por entre as nuvens escuras Eu verei o sol Perfurando os olhos Num milagre de um voo cego O canto De um assunto preto Cida, agora a sua vez Vem pra cá Eu vou só ficar Eu vou dizer um poema Que eu glosei Um moto de Mavi Nesse meu livrinho aqui Claranã Que eu faço Eu escrevi 40 poemas Todos em gênero de cantoria Em décima Sete ilhas Galope Sabe? Aí Mavi diz assim Que é lindo esse poema dele Sentindo teu cheiro Bebendo teu gosto Feliz respirando O teu respirar É tão lindo isso teu, Mavi? É muito lindo Aí eu disse assim Ouvi dizer que teu segredo É a flor Regada por água do corpo Jorrada Pequena oferta Da terra molhada A quem voa é igual Sem ter pudor Buscando roteiros Que levem amor Navego no meu barco Rumo ao teu mar Eu quero ser teu pai E em ti me embalar Levando o segredo Bem junto do rosto Bem junto ao rosto Sentindo teu cheiro Bebendo teu gosto Feliz respirando Teu respirar É lindo isso teu, Mavi Aí eu vou dizer É bem lindo Tem um poema nesse livro Que eu saio brincando Com o higiene de cantoria Nesse livro Aí eu amo borbuleta E quando eu era menina A parte que eu mais gostava Da cantoria Era o coqueiro da Bahia, né? Porque ela tem um balanço, né? Ela tem uma dança Ela tem uma pegada É um blues Aí eu estava escrevendo Esse livro aqui Aí passou uma borbuleta Assim, num flash Aí eu pensei na hora Pô, ela morre tão ligeiro Aí eu escrevi Ela é linda Mas ela morre tão ligeiro Aí eu escrevi Meu coqueiro da Bahia Assim A borbuleta trafega No fim, no fio do espaço Sua dança é um compasso A desenhar a aurora Ruflam asas Vento afora Semeando a fantasia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora As asas da borbuleta São pontes para o desejo Me espanto quando vejo Sua paixão pela flora A natureza que cora Gême-se, extasia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quer ir mais eu vamo Quer ir mais eu vambora Quando sai do seu casulo A borboleta avoa E parte em plena garoa Com pressa de ir embora Monta na brisa e espora Em busca de alforria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamo, que aí mais eu vamo bora Que aí mais eu vamo, que aí mais eu vamo bora A vida da borboleta Tem curto espaço De tempo, pois é Como folha ao vento Que parte sem uma escora No colo da morte Descortinando a magia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamo, que aí mais eu vamo bora Que aí mais eu vamo Vambora Joguei um verso no ar Buscando a sinceridade Não procurando a verdade Mas a verdade que há E procurando encontrar-se Encontrando entender o fio Que ainda vai tecer A razão talvez me iludo Não tem nada como tudo Quando a razão é querer Não sei se vou compreender Esse sistema fadado Mas vou estar do bom lado Tentando sobreviver Se apanhando a prender Olhando sempre pra frente Sentindo cada batente E cada olhar a miúde Se eu não fui porque não pude Irei tentar novamente Porém tentar diferente Com outra força no traço Aquecendo cada abraço Conforme o coração sente E no outro verso Docente beber na fonte da alma Virando a mão Pra que a palma recolha a sabedoria Para que noutra poesia Eu possa encontrar a calma E assim Sentindo outro verso Jogado ao ar pelo vento Tecerei fios ao relento Na razão desse universo Onde eu encontro o acesso Da pisada em meu caminho Onde tecerei o linho Para aquecer cada inverno Nesse trilhar tão eterno Entre uma flor e um espinho É Rapaz, é o cabra pra recitar, velho O cara recita muito bem É impressionante Como é que de acho Ele decora isso tudo E nunca não decoro Nenhuma linha Minha tristeza é essa Paz, é fico de cara Como esse cabra Recita tão bem Chaveiro Não vou dizer que no silêncio Houve-se algo Nem que na solidão Encontro-me pleno A minha paz é feita Pela ausência de laleiros Meu livro Ah, eu tô com meu livro virtual Agora no celular É Virtualidade Chegou Foi assim Deu aquela agonia Da peste A pandemia chegou E eu comecei Todo mundo Começou a ter medo de morrer E eu ando com meu cachorro De manhã E aí eu comecei A escrever um livro De Raikai Que é esse versinho De cinco Sílva poética Sete e cinco Cinco, cinco Cinco, sete e cinco E aí os camaradas Que inventaram esses versos Lá no Japão Eles refletiam Sobre o momento vivido E escreviam Uma justificativa O versinho Era bem pequeno E às vezes Tinha uma justificativa enorme E eu não queria Justificar os meus versinhos Aí eu fotografava Eu vi aquilo Na rua Escrevi até às vezes Na rua A maioria eu mandei No áudio Para um grupo Que eu tenho Que é Euzinha Eu tenho um grupo Que eu quero mandar Coisa pra mim Que o nome do meu grupo É Euzinha Só eu mesmo Aí eu mandava Os versinhos É porque eu queria Ter um arquivo Aí eu mando As coisas pra mim Pra me lembrar A Euzona Manda pra Euzinha Aí assim Essa fotografia Eu mandava Com a Caruzinho Numas frestas Assim Ó É um mandar caruzinho Bem pequeno Sabe assim Aí eu escrevi assim O sol evapora Em uma tarde sem fim Sertão é miragem Era minha saudade todinha Primeira vez na vida Que eu só fui uma vez Em Bodacó Foi ano passado Sertão é miragem Ou seja assim Eu tava Aí nesses tempos assim Sabe Esse meu livro aqui Se chama Gris Gris Aí eu tenho um poema Que se chama Ladainha para Alberto Da Cunha Mello E assim E essa coisa da morte E eu tenho pensado Muito nesse poema E esse poema Diz assim Para a alma do poema Que se foi Que se foi Eu rogo ao poema Que compõe o silêncio Para a alma Do sertanejo Que se foi Eu rogo ao poema Que se empalhe em chuva Para a alma Da criança Que se foi Eu rogo ao poema Que confeite a vida Para a alma Da negra Que se foi Eu rogo ao poema Que em plume Em pássaro Para a alma Do pobre Que se foi Eu rogo ao poema Que petrifique o pão Para a alma Do revolucionário Que se foi Eu rogo ao poema Que ampute o sonho Para a alma Do músico Que se foi Eu rogo ao poema Que dedilhe o chão Para a alma Do filho Que se foi Eu rogo ao poema Que psicografe A falta Para a alma Do palhaço Que se foi Eu rogo ao poema Que reinvente a cor Para a alma Da mulher Que se foi Eu rogo ao poema Que alcance as asas Para a alma Do poema Que se foi Eu rogo a poesia Que borde os sentidos Para a alma Do verso Que se foi Eu rogo a palavra Que se parta Em várias Eu rogo a palavra Que se parta Em várias Para a alma Da palavra Que se foi Eu rogo ao poeta Que se ajoelhe E crie Eita, uau! Você dedicou a Alberto da Cunha Mello, né? Esse livro aqui, ó Maravilhoso Todo mundo Devia ter em casa A obra completa Desse poeta gigante Ele é o cara Ele é o cara Ele é o cara Porra, né? O poeta Agora você falou Vou ter que ler Vou ter que ler Porque não é possível Alberto da Cunha Mello Ele tem um poema Pequenininho Que é um negócio assim Que é um assombro Ele chega assim Tem vários aqui Na verdade Que são um assombro Esse tijolo maravilhoso Tem um chamado Egoísmo na medida Da dor humana Só conheço a minha Que não é nada Para os outros Insuportável para mim Mas que cabra é esse? É para entre cada um E aí eu vou ler só mais um Eu passo para você Maravilhoso Tá Que é Rapidinho também Olha que beleza Limites do corpo Vou botar aqui Para a galera ver Qual é o livro Limites do corpo A obrigação de ser belo É incompreensível Para o corpo Que busca apenas respirar E erguer-se Todas as manhãs Um corpo é demais Tão completo para sentir E chorar todas as coisas Tão vivo e ameaçado Para jogar-se totalmente Nas águas soltas da alegria Um corpo é pouco Para tanta certeza De sofrimento Por que nos deram tantos Nervosos terminais Para que tudo Tudo nos atinja Para que nenhuma dor Ou alegria Passem desapercebidos Para que um sonho Uma chacota Um tiro Possam derrubar-nos Por que não somos Menos perfeitos E mais felizes Alberto da Cunha Mello Valeusíssimo Maravilhoso Devo muito a esse cara Eita Pernambucano Para quem não conhece É pernambucano Pernambucano Está no céu dos poetas Poetas Que coisa boa, gente Falar com vocês Que coisa boa Está chegando nosso tempo aqui Um monte de mensagens Chegaram aqui No chat aqui Pessoal adorando Esse momento de poesia Esse momento de leveza De nós Aqui conversando De a gente estar falando Um pouco de tudo isso Declamando poesia Lendo poesia Sorrindo Porque eu acho que Às vezes Como a gente falou No começo Então eu queria muito Agradecer Já está chegando Já no final Da nossa conversa Do nosso papo aqui Sobre literatura Sobre poesia E agradecer A toda a equipe Da African Que nos recebeu Falar Da 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 alegria De falar De estar com o Ciro De estar com o Idade Duas pessoas Que eu aprendi A A A A me aproximar E aprendi A A A entender E a admirar Pelas ações Então eu queria Passar Para cada um Fazer as suas considerações E aí eu volto Aí eu volto E encerro com a canção Para a gente Terminar Essa 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 mesa Para cima Então Com a leveza Da Da canção Vai me dar Fala um pouco Aí Se despece Fala um pouco Quais são os seus projetos O que é que está vindo O que é que tem aí Nesse processo novo Aí Das virtualidades O que é que você está inventando Fica na rede Eu assisti Alguns Alguns momentos Adorei Da Da A forma que foi feita O cuidado Que vocês tiveram Com todo o cenário Com toda A logística Foi muito bacana E a gente sabe A dificuldade Que é fazer Toda virtual Virtualmente Nesse momento Até porque Até que para vocês É mais fácil Que já tem O know-how Já faziam E certa forma Durante a Africa Já tinha toda a questão De TV De filmagem Não sei o que e tal Mas me diga aí Bom Satisfação Mais uma vez Tenho a oportunidade De estar contigo Numa peça literária E com Sida Oh Que maravilha Que convite valioso Parabéns E deixou Todos nós Muito orgulhosos Mavi Eu quero Parabenizar A African Eu até Conversei Com o Luiz Paulo Neiva Parabenizá-lo Também O curador Do evento Que Anos atrás Quando eu estava Correndo o Brasil Para fazer outras Festas literárias Eu criei Um African Só que Essa African Seria Em Canela No Rio Grande do Sul E aí Fiz marca Projeto Fui lá Botei para andar E tal A gente acabou Não tendo Pato assim O suficiente Aí eu fui Buscar outros negócios E larguei Acabei passando Essa marca African Para um camarada Lá do Sul Do Brasil E aí Anos depois Eu vejo surgir A African Aqui na Bahia Eu achei isso incrível Essa coincidência Em Canudos Que é esse lugar Mítico Maravilhoso Nossa Como eu queria Estar em Canudos Agora Na Canudos Real Estamos aqui Na Canudos Virtual Com toda a sua história Com a importância Saudar o povo De Canudos Saudar esse povo Do sertão Que é valiosíssimo É um povo guerreiro Sempre será Sangue no olho É um guerreiro de fato É um Brasil É um Brasil bonito É um Brasil que vale a pena É um Brasil que luta E resiste A todos esses absurdos Cotidianos Queria Parabenizar também O trabalho Das nossas intérpretes De Libras Parabéns Muito bom Muito legal Dar essa estabilidade A todos Muito obrigado E dizer que Quem curtiu Vai lá no site Da Penalux Rapidinho Ajudar o autor Que essa época de pandemia A gente precisa vender livro Então vamos lá Chega lá No editorapenalux.com.br Tem um sistema lá De busca Bota lá Ouro, boro, baobá Olha que beleza Está na sua casa Esse romance Que trata muito Da formação Do povo brasileiro E tem vários mistérios É um romance Realismo fantástico Com entidades Com a divindade Tem futebol Tem amores Tem sonhos Conquistas Tragédias Dores Alegrias Enfim Um balaio de gato Do Brasil Na conexão Com a África Principalmente Que é a conexão Bahia-África Aqui em alta Várias encruzilhadas Vários caminhos E vai lhe emocionar Bastante Chegue lá rapidinho E dizer que Quem quiser acessar Acompanhar o meu trabalho Tem um blog lá O blog Lampião E a Peneira do Mestiço É o Mirda .blogspot.com Então larga lá No Google Que se é um Google Sempre resolve Bota em meu nome Mirda Blog E aí já foi Já encontra Um beijo Um abraço Se cuidem Saúde Fiquem em casa Sorte Vacina já Vacina pra ontem Meu amigo Vem cedo Diz tu Bom Eu vou começar Por onde ele terminou Depois eu agradeço E falo O quanto é importante Pra mim Tá nessa feira Bom Quem quiser comprar O meu livro Quem quiser comprar Pode comprar Na minha editora CEP E se comprar Também Na Amazon É eu que vendo Porque eu continuo Vendendo o livro Ou seja Mesmo não sendo mais Alternativa Eu continuo vendendo o livro Eu compro na editora E vendo também Porque eu não consigo Perder essa relação Com a venda do livro Então No Amazon Cida Pedrosa vende E a CEP Também vende Gente Eu tenho Um 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 canal no Youtube Chamado Fred Onde eu falo dos outros Eu falo dos outros E das outras Eu falo de livro Eu falo de autores E a gente jogou lá hoje Um Um vídeo De um poeta Que eu adoro Que é o Nicolás Berg Ele mandou um livro Pra mim E eu fiz a resenha Do Nicolás Vou ler o livro De vocês depois Vou resenhar Então assim Segue o canal Passa por lá Fresta Fresta Vocês me encontram Encontram Ou me dá Entra no Google Que papai Google Me acha Ó Boa Papai Google Me acha Ó Gente Tá nessa feira Porque assim Quando eu estive Em Uauá Primeiro eu tenho Que contar Outra coisa rapidinha Na década de 80 Entre os 17 E os 20 anos Eu lia tudo Tudo no mundo Deste período E sobre canudos Então assim Eu li os sertões Eu li a guerra Do fim do mundo Então assim Tudo Tudo que publicado Naquela época Sobre canudos Eu lia Porque eu queria entender Como é que Demorou tanto Várias facções Do grande exército Derrubar esse povo Sabe Então assim Eu queria entender Que força Que coragem Que tamanho Era esse E aí Depois eu tenho Um compadre Que é daí Que é poeta E ele me contava As histórias E dizia assim Eu ouço Lá no açude Sabe Eu ouço E aí eu conheci O açude E quando eu fui Aí em Uauá Eu fui-me embora E fui lá Na Nova Canudos E fui na Canudos Velha Gente Eu senti muito forte Foi muito forte Porque eu passei mal Eu passei mal Eu me senti Eu ouvi vozes Eu não sou chegada A essas coisas não Viu minha gente Mas que eu ouvi Eu ouvi Foi muito forte Eu ouvi Eu ouvi Foi muito forte Eu ouvi gemidos Você não vamos embora Eu quero sair daqui agora Porque foi muito forte Talvez por toda Tanto que eu tinha lido Então estar nessa feira Para mim É assim Um encontro Violento meu Forte Forte De alma Com toda uma Canudos Que eu entendi Pelos livros Sabe Então gratidão Ao Luiz Paulo Gratidão a Mavi Gratidão a todas E todos vocês Que fazem Essa terra De Uauá Canudos Nova Canudos Né Essa terra aí Que é tão sertão Eu vou estar Com essa mulher Incrível Poc Ribeiro Sua linda Na Flijua Que é feira literária De Juazeiro Estou já me mudando Para Bahia Coqueiro da Bahia Quero me levar Agora para aí Vou levar você Para a Cachoeira Me leva Eu quero ir para a Cachoeira Eu quero ir morar Na Bahia Minha gente Obrigada Mavi Te amo Te amo A poesia nos une Obrigado Obrigado a vocês A gente é que agradece Em nome da Filipe Eu agradeço a sua paz Também vou fazer Minha propaganda Também Que eu não vou mexer Né Lógico É Vou aqui Eu também estou Relançando Na verdade Eu lancei o Espelho do Girassoi Vou postar aqui Lancei o Espelho do Girassoi O ano passado Escrito durante a pandemia E aí Lancei 500 cópias E vendi todas Na verdade Logo de cara Porque foi Foi vendido antecipadamente Para poder pagar gráficos Eu vendo antes Depois Vendo antes Depois é que eu entrego o livro E aí Depois disso Eu consegui Com a lei Aldeblanc Um recurso Estou fazendo Estou lançando agora E Eu lançar agora Em abril Como foi prorrogado Eu vou lançar em maio Que é o tempo Que chega A Que chega A tiragem Vai ser uma tiragem Braile E aí Que é muito caro E dá trabalho E tal Mas aí Quando vai chegar Eu vou fazer todo o lançamento Já também Doando Estou doando 40 livros Aqui Para Para o município De Canudos Para serem distribuídos Nas escolas Mas quem quiser comprar Eu tenho um bocado ainda Tirando os 40 Eu ainda tenho um bocado Não vai ficar Não tem nem onde colocar lá Quando sair da gráfica Não cabe Vamos mostrar para todo mundo A capa dos livros Para sair o registro Exatamente Agora Bota Bota aí Bota o descido também Bota o descido aí também Aí Bota aí Então Aí 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 falando disso Quem quiser comprar Também A gente tem O nosso canal De Youtube Tem Instagram Tem Facebook É só entrar em contato E a gente Vende Entrega E tal Mas também Vai estar disponível Em PDF Porque O importante É que se lê Também Então Vender é bom Mas se lê Comprar também O livro E não lê Também não é bom Não Comprar É Comprar para não lê Deixa aqui Deixa aqui Alguém vai ler Outra pessoa vai ler Então Eu queria agradecer a vocês Pelo tempo Que a gente passou aqui conversando Queria fazer uma música Que é uma música Que é uma música Não é minha É a música De João Sereno E Manu Calveira Dois Juazeirenses Aqui da Bahia Bons poetas E cantadores Manu Que já está Também no céu Da poesia E João Sereno Está lá em Juazeiro João Sereno Ele tem uma música dele Que eu acho bacana Acho que o violão Está sem Está sem som Está ligado Mas não mexa muito não Porque senão fecha É Pronto Aí João Sereno Mais antes dessa música Eu queria dizer uma poesia Toca com esse negócio Aqui no Vida Porque fica caindo Do Vida esse negócio A gente toca preocupado A gente falou mais cedo Da saudade do abraço Da vontade de estar junto E tal E aí eu estava Uma vez no mercado Da Madalena E aí Naquelas Aquelas mesas de glosa Que fica ali Todo mundo Fala um verso Aí um poeta lá Disse Vamos falar O moto é Eu admiro E cada um fazia Uma sextilha Ou duas sextilhas Eu admiro O beijador Eu admiro O passarinho Eu admiro Não sei o que Todo mundo E eu estava Com uma saudade Do nada Nessa época Eu estava Ficando muito tempo Em Recife Em Petrolina Para Recife Estava fazendo Os trabalhos por lá E estava Uma saudade Do nada Aí eu disse Eu admiro A saudade Que fere Sem machucar Entrando pela janela Traz a lembrança No ar Deixando na boca O gosto Do cheiro De algum lugar E admiro O poeta Que sabe o gosto Que tem Escrever com a sua pena As penas De outro alguém Que fica Gastando cheiro Quando a saudade Lhe vem E aí Nesse tempo De tanta saudade Que a gente está Dos amigos Que a gente Estão em conta Esse tempo Estranho Esse tempo Dolorido De trezentas E quarentas Mil mortes Eu vou cantar Uma canção Do tempo Que João Sereno E Manuca Fizeram O tempo O tempo Maior Um tempo Um tempo A mais Um tempo A menos Um tempo Novo E um tempo Melhor E um tempo E um tempo E um tempo E um tempo E um tempo